A Bahia é de todos os santos Os crentes tão orando em Deus mandando fogo Em Tancredo, Neves e também no Arenoso Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo o Salvador é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Lá no São Gonçalo e no Santo Inácio Os crentes entram na guerra, tá cortando o laço Doron, Sabueiro, Narandiba Meu Deus está dizendo que ele entrou na briga Lá no Iapê, em Pernambués e Palmiúdo Jesus tá guerreando e os crentes quebrando tudo Em São Cristóvão e na Cidade Nova Meu Deus já revelou que ele tá fechando cova Pra trás da cruz, pra trás da cruz Pegou, 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 pegou Pega, Jesus! Eta glória! Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Jejum em oração, nunca pertenço em massagem Eu oro pela polêmica e pôr boa viagem Nossa guerra é contra as trevas, não com o ser humano Jesus vai no virajá e lá no São Caidão Fazenda Grande, boca da mata Alto da Terezinha, Marechal Rondon E Capelinha, Rio Vermelho, Alto de Coutos E Jardim Cruzeiro O inimigo amou a aço, mas Jesus chegou primeiro Pra trás da cruz, pra trás da cruz Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Foi lá no cemitério, dentro da Catatuba Para dar o livramento, Pituba e Massaranduba Pare de blasfemar, de Deus não se zomba Fechou a sepultura em Calabalto das Pombas Alto do Conqueirinho, Cosme de Farias Barra Undina, Graça e Gacias Satanás tá furioso, vejo o tiro de fuzil Mas Jesus quebrou o laço em tampo, em boca do rio Quebrou o laço de morte, em alto de um vina Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Não tem Maré Padilha e nem Exumulú Meu Jesus manda lá na ilha, também lá no Costa Azul Não tem sete facadas e nem tem orixá Meu Deus manda na Timbalada e também no Orujá Não tem em Manjá e nem tem sete saia Meu Deus manda em Bonjoá e lá na Saramandaia Não tem Exumaré e nem Exumulú Meu Deus manda em Santomé e também lá no Encomadeira Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Fizeram uma macumba grande lá em Cachoeira Lá em Cajazeiras, Paripi, Periperi Virajá e Perovaz, Plataforma do Borgi Bairro da Paz, Alto do Cabrito, Lombatu e Uruguai Que manda nesses bairros é o Príncipe da Paz O inimigo armou laço e muçulunga, engenho velho Mas Jesus está dizendo eu que bato o martelo Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que o Salvador é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Jesus está trabalhando, operando maravilhas Em Novo Horizonte e Nova Brasília Ele guerreia de noite, guerreia de dia Lá dentro da Itinga e da Santa Luzia Brota em Santa Mônica, Federação Roma, Rio, Sena e Calabertão Vale das Pedrinhas, Nova Brasília, Guivalera Se o inimigo se levanta, meu Jesus joga por terra Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que o Salvador é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Verdade, Pelourinho e Candial O fogo tá caindo e o diabo passa mal Sete de abril, São Marcos, São Rafael Quem manda no pedaço é meu Deus que tá no céu Pau da Lima, Cão na Brava e Castelo Branco Tom a vela, quem manda é o Espírito Santo Na Palestina, Baleia e Águas Claras Meu Deus revela agora o livramento de bala Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que o Salvador é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus São Francisco do Conde, Caporã, Itamaraty Muritiba, Ipujuca, Santa Luz, Alamari Santo Antônio de Jesus, Terra Nova e Serrinha Coração de Maria, Catu e Alagoinhas Fizeram um trabalho com Nimarro e Ebozeiro Pra acabar com o Jiquietro, das Amens do Azeiro Vitória da conquista, Itapuna e Ilhéus Mas esqueceram que a última palavra vem do céu Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que o interior é de Jesus Pra trás da cruz, pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Guerra de facção, pistola, fúzio, escopeta E os anjos, guerreão, camassaril, auro de freita Eu não tô nem aí, se você tá de cara feia Clamo por dias da Bram, a Madre de Deus E por candeias, operar no interior E região metropolitana Tá em bom Jesus da Lapa E feira de Santana Diabo tá furioso, posso ouvir o som de tiro Mas Jesus fechou a cova agora lá em cima os filhos Eita, meu Deus Eu profetizo o interior é de Jesus Glória! Ih, calabra, chora, badaia, sol Ih, pra trás da cruz Pra trás da cruz Eu profetizo o interior é de Jesus Pra trás da cruz Pra trás da cruz Eu profetizo que a Bahia é de Jesus Baila a terra!